Fala, galera! Vou colocar aí a fala do Marcos Braz e a gente já volta pra falar com vocês. A posição é a posição dos jogadores. Os jogadores acham, eu tenho a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado e foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. E diante disso não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que um título, acho não, um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande. Então, depois dessa fala aí do Marcos Braz, né, você vê que o clima entre os jogadores do Flamengo está bem complicado e o Gerson e o Varela brigaram e está tudo certo, né? Nada acontece, nenhuma punição e o torcedor fica imaginando. Será que vai dar certo, né? Isso que vem acontecendo e ninguém faz nada? Para os torcedores rivais, isso é ótimo, né? Porque aí vai torcer, cada vez mais o Flamengo vai perdendo espaço, muito provavelmente não será campeão da Copa do Brasil, pelo que o São Paulo vem jogando. O Sampaoli claramente é um treinador que não caiu nas graças da torcida, não caiu também na graça do elenco, né? Depois a gente vai até mostrar um vídeo mais para frente sobre a situação dele com o grupo. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo e para a gente trazer mais conteúdo. Lembrando, cobertura completa do Campeonato Brasileiro aqui no canal de futebol. O que você achou aí do Marcos Braz? Passou pano ou não passou? Deixa aí nos comentários. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, abraço!